A comissão de frente da Vila da Barra, a raiz da transcendência, o coreógrafo é o Remilton Souza. Paixões, os seus jogos e a malandragem, o jeitinho brasileiro. Tem surpresas logo, logo chegando aí. E a vida não sabe nem pensar, mas é bonita, o reino de futebol, batido, jura do reino, mila, mila, para dar o senhor de brincadeira. Que brincadeira não! Nem que ver com os de eva, o borro, 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 o borro, papel. Na corra, nas ervas da doce, para ir no vô. Quero ver jogar, com a vida de novo. O rei do Cachimó Então aí o primeiro casal de mestre, sala e porta-bandeira, o grande amor do rei da malandragem, Ulisses Aquino e a Luciana Ribeiro. Seu Zé é conhecido de muitos amores, muitas mulheres, mas Dona Navalha é o grande amor. Teve toda uma preparação espiritual muito grande para que eles viessem fazer essa representação. Teve todo um trabalho, uma oferenda, teve todo um trabalho espiritual, além da coreografia, da dança. Eu falava para vocês agora em off, a nossa onça vem brava. Ela está aí, o rando brava, mas ela vem grande. Nossa escola vem muito grande. Nós temos ainda muitos carros surpreendentes. Ela vem com uma quantidade de brincantes muito grande. A vila cresceu. A vila era uma escola do acesso. A gente ganhou nosso espaço no especial. A vila ganhou o carinho do público. Hoje ela traz aquela responsabilidade de passar no tempo, de cronometrar certinho as paradas dos jurados. Se tudo que foi ensaiado e pensado dê certo. E a gente fica aqui na expectativa pedindo para seu Zé colocar aí sua mão e a gente consiga passar bailando lindo. E olha, lata d'água na cabeça, mais uma ala chegando. Vila da Barra, você está com a gente pela tela da TV Acrítica. Ilaila, ila, canta o senhor. Ilaila, o seu doutor. Viva o ponto, a ponte da vida acabou de chegar. De volta e viva o seu doutor. A goie, a goie, a goie. O papel, a cura, a reserva, o vó, se tornou no corte. O do irmão, eu quero ver, eu quero ver jogar. Quero, eu quero ver o bom, vamos explodir, o bom. Então na tela pra você, a gente acompanhando esse momento aí da Vila da Barra. A rainha da bateria, tá vindo logo ali a pegada da onça E a rainha de bateria que vem representando a filha guerreira de Ogum Logo ali com ela, a madrinha de bateria, Maria Navalha E a musa de bateria, Maria Navalha também E agora a Josie L na sua tela Josiane Nascimento Vale Então traz aí o caminho, a rua, o ferro Então a Casey traz toda a força de Ogum Ogum, que é meu pai, Patacori Ogum Patacori Ogum, que é a saudação ao grande orixá Ogum, orixá do ferro Eu até brinco, não é pombagira, é pombogira Que é a forma certa de falar Que ela vem pra girar, pra bailar É uma economia criativa que gera emprego, gera renda E também gera pros nossos jovens Patacori Ogum é o que representa a pegada da onça A bateria da Vila da Barra Uma saudação ao Ogum Música E agora você acompanha o segundo casal A jogada de malandro Já é o segundo setor da escola chegando neste momento Que fazia com que o seu Zé transcedesse E se tornasse esse grande mito, essa lenda E no enredo da Vila da Barra O malandro se torna rei O morro pura nas ervas A dor se tornou um Dr. Chico Que nem bolo Já quer parar Quem acontece não gosta A lenda na certa ganha O que inteiro Vem cá É pra sair do chão É pra explodir minha comunidade Mas não é pensamento de verdade Amor e fé, sentimento e caridade Esperança vai amanhã, ila, ila Ila, ila, a vida não vai chegar E o abraço vai servir Não sai nem pra mim mesmo, a vida é linda Eu adorei, sempre o ser que me enganou E pego de fiela, no morro, favela Na cura, nas ervas, campos, tapeta na mar Curada, vim lá de novo Joga o dado, aposta tudo, que a roleta vai girar Quem me proteste não dorme, malandro nasceu pra ganhar Salve a força, salve a luz Esperança vai amanhã, ila, ila Cadê o senhor, ila, ila O seu doutor, firma o ponto Apolante da vila, que a roleta vai girar Chegou, de termos brancos até o Panamá Cunhão na mão, tu, quero ver jogar Toma a vila de novo Joga o dado, aposta tudo, que a roleta vai girar Sobre a luz de Oxalá Acende no tempo Salve a força, salve a luz Esperança vai amanhã, ila, ila Pra dar o senhor, ila, ila E pra servir, não serve pra viver Saravaz é perita Nesse terceiro casal, a gente vai ver a representatividade da cura Agora a gente tá aí também acompanhando as baianas A evolução das baianas passando nesse momento pela avenida Escola com muitos componentes E a gente precisava fazer tudo redondinho A gente ainda tem aí cinco minutos pra passar Eu acredito que correr um pouco Saindo do recuo, trazendo essa terceira parte da Vila da Barra No momento em que no terceiro setor a gente traz a transcendência É o sobrenatural do seu Zé Que está presente em cada terreiro, em cada congá Que está presente na encruzilhada, que está presente na rua As causas sociais que seu Zé Pilintra levantava O presidente vem nesse último carro? Cara, é uma surpresa O Apolo é incansável Ele tava trabalhando até ainda pouco Pra botar a escola na avenida Ele possa vir no último carro Ou ele gosta muito mais de vir no chão O Apolo, ele gosta de vir ali Vendo no finalzinho se deu tudo certo Então eu acredito que daqui a pouco a gente vai ver ele Eu sei que o destaque do último carro É uma das lideranças religiosas muito grande É o Pai Adalberto É um dos baboros mais conhecidos Então assim, eu acredito que daqui a pouco A gente vai chegar e ver o último carro Que é os nossos pretos velhos As nossas pombas giras E o seu Zé Pilintra representado nela E a gente vai acompanhando o último carro da Vila da Barra E parece que o presidente tá aí Tá aí, olha aí Fechar o relógio Fechar o portão E a Vila tá se despedindo do Carnaval 2024 Vai dar, a torcida tá toda pra isso O grande problema é que a gente tem uma cabine De jurado lá na Ferradura E ela avalia A bateria nesse último ato Aqui junto com você E aí nas imagens A gente, a cabine O pessoal de casa Acompanha junto com a gente A nossa atenção Aqui junto com o nosso comentarista especial Da Vila da Barra 30 segundos pra encerrar o desfile da Vila da Barra